TÍTULO VIII. DA ORDEM SOCIAL CAPÍTULO I. DISPOSIÇÃO GERAL Artigo 193. A ORDEM SOCIAL tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. CAPÍTULO II. DA SEGURIDADE SOCIAL SEÇÃO I. DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo 194. A SEGURIDADE SOCIAL compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. CAPÍTULO I. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos. I. Universalidade da cobertura e do atendimento. I. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. I. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. I. Irredutibilidade do valor dos benefícios. I. Inciso V. Equidade na forma de participação no custeio. I. Inciso VI. Diversidade da base de financiamento. I. Inciso VII. Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. I. Artigo 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais. I. Inciso I. Do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidente sobre I. A linha A. A folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, a pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. I. A linha B. A receita ou faturamento. I. A linha C. O lucro. I. Inciso II. Do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social de que trata o artigo 201. I. Inciso III. Sobre a receita de concursos de prognósticos. I. Inciso IV. Do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. § 1º. As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. § 2º. A proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. § 3º. A pessoa jurídica em débito com o sistema da Seguridade Social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. § 4º. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no art. 154, inciso I. § 5º. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. § 6º. As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, inciso III, b. § 7º. São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. § 8º. O produtor, o parceiro, o meire e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. § 9º. As contribuições sociais previstas no inciso I. do caput deste artigo poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho. § 10º. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e dos Estados para os Municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos. § 11º. É vedada a concessão de remissão ou amnistia das contribuições sociais que tratam os inciso I, § 12º. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos inciso I, B, e IV. do caput, serão não cumulativas. § 13º. Aplica-se o disposto no § 12º inclusive na hipótese de substituição gradual, total ou parcial, da contribuição incidente na forma do inciso I, a, pela incidente sobre a receita ou faturamento. § 10º. Aplica-se o UST principalmente no § 12º im Ernesto. § 11º. Aplica-se o C-F.erg usis-ip, § 2º. Logosindo 10ª dólares.